Bom dia! Olá, o meu nome é Inês Almeida, sou nutricionista no município de Óbitos e hoje estamos aqui com a Dona Maria para fazer uma delícia de Natal. Qual é que vai ser a receita de hoje? Sonhos de Natal. Ok. E o que é que a receita vai levar? Água, farinha, açúcar, manteiga, casca de limão, canela, um bocadinho de sal e farinha. Vemos começar? Vemos! Vamos pôr a água, um bocadinho de sal, um bocadinho de sal, um bocadinho de canela, a manteiga, açúcar. E vai ao fogar, é isso? Sim. E uma casquinha de limão. Tem que ferver. Quando está a ferver, nunca-se a farinha. Como já está a ferver, tiramos o pau de canela e a casca de limão. Agora... E agora, juntamos, numa só vez, a farinha. Sempre a mexer bem, não é? Sempre a mexer. Sempre a mexer. Não coça. Tem que esconder bem a massa. Não coça. 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 Agora, isto está pronto. Agora, vamos pôr aqui. Temos que deixar a resencer um bocadinho, porque não podemos mexê-la. Ok, pronto. Ela tem que arrecer um bocadinho para se pôr os ovos. Para não cozer os ovos, não é? Não coça. Não coça os ovos. E a sua casa costuma comer os sonhos? E no dia Natal? Na Déspera? Tem algum dia específico ou nem por isso? Não, gente. Sempre, normalmente, é o Natal. Vamos pôr um ovo cada vez. Depois vamos amassar bem. Sempre à mão, é isso? Sempre à mão, porque com o colher não me dá. Mas basta a massa estar boninha ou é preciso estar bem? Normalmente é com a sefria. É com a sefria. Se a massa estiver muito quente, os ovos cobram. Não se consegue amassar por maçã. Eu não faço muito grande, só sempre com umas colheres. Mais pequeninas? Umas pequeninas. Claro, faço sempre com duas colheres. O óleo não pode estar muito quente, é isso? Não, porque senão depois ficam logo cozidos por fora. E cruz por dentro. E elas estão a virar. É esse o objectivo, não é? Elas têm que vir ao de cima do óleo e depois dar a volta sozinhas. E depois eles não têm espaço. Ó, aquele já virou. Este já virou. Este já virou. Aquele tamanho. Já. Como é que sabe que eles já reventavam? Estão assim todos abertinhos, eles abrem isto. Não ficam em bolinha. Não, não ficam. Eu agora vou passando aqui pelo açúcar. É só envolver, não é? É. Mas nesta altura podemos, não é? Já que são típicos ou tradicionais desta altura, que só alguns comemos na quadra natalícia também nos podemos aproveitar, não é? Obrigado pela sua presença. Foi muito bom para nós, óbvio, para nós do município, ter aceito este convite. Acho que as pessoas vão ficar lá em casa muito deliciadas com esta receita. Uma receita de Natal num momento em que todos precisamos de partilhar. Muito obrigada. Obrigada também à Junta de Freguesia da Amoreira, que hoje aqui se fez representar com a Ana Maria. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada.